E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a primeira resolução sobre a ajuda humanitária em Gaza, aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. E quem tem mais detalhes da resolução e de toda a operação Voltando em Paz é a repórter Gabriela Noronha. A gente já vai ao vivo com ela ali na frente do Palácio do Itamaraty aqui em Brasília. Gabi, boa noite. O que diz essa resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU? Oi Ana, boa noite. Uma boa noite para o Roberto e a todos que nos assistem. Olha, a resolução foi proposta por Malta ao Conselho de Segurança da ONU e pede que sejam obedecidas as leis internacionais, principalmente as leis de proteção de crianças. O texto prevê também uma pausa nos ataques que deverá permanecer em vigor por tempo suficiente para que a ajuda humanitária chegue à população civil do território palestino. Além disso, a resolução também estabelece a liberação dos reféns israelenses tomados pelo Hamas no ataque, que deu início ao conflito em 7 de outubro e rejeita o deslocamento forçado de populações civis e demanda também a normalização do fluxo de bens e serviços essenciais para a Gaza, com prioridade para água, eletricidade, combustíveis, alimentos e suprimentos médicos. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil publicou um comunicado afirmando que o governo brasileiro recebeu com satisfação a notícia da aprovação dessa resolução pelo Conselho de Segurança da ONU na tarde de hoje. Segundo o Itamaraty, o texto é apoiado pelo Brasil e pelos demais membros não permanentes do Conselho e foi aprovada com 12 votos a favor. Estados Unidos, Reino Unido e Rússia optaram pela abstenção. E olha, hoje, em uma nova etapa da operação, voltando em paz, 26 dos 32 repatriados da faixa de Gaza chegaram nesta quarta-feira a São Paulo. A aeronave da Força Aérea Brasileira pousou por volta das 11 horas na base aérea de Guarulhos e nós acompanhamos essa chegada. Vamos ver agora na reportagem de Dimas Solde. O voo pousou às 11h22 na base aérea de Guarulhos, em São Paulo. Marmur foi um dos primeiros a desembarcar. A sensação agora é de paz. Quando eu cheguei para o Brasil, senti a felicidade e se senti confortável. Ao todo, chegaram a São Paulo 26 pessoas resgatadas da faixa de Gaza, dentre elas, 12 crianças. Nove dessas pessoas ficam em casa de parentes e 17 em um abrigo. Todos estavam no voo que chegou à Brasília na segunda-feira à noite, com 32 repatriados da faixa de Gaza. Eles ficaram dois dias alojados na capital federal, para atendimento médico, psicológico, vacinação e também para regularizar a situação no país. Chahed tinha ido à Gaza para visitar parentes. Voltar a São Paulo foi um grande alívio. Estava muito difícil, o bombardeio não parava em todo lugar. A gente tinha medo de ser bombardeados em qualquer minuto, infelizmente. Desde o início da operação Voltando em Paz do governo federal, dez voos resgataram brasileiros da área do conflito no Oriente Médio. Até agora, foram trazidas ao país 1.477 pessoas, além de 53 animais domésticos. O voo de segunda foi o primeiro com repatriados de Gaza. A gente sabe que a gente resgatou essas pessoas em meio à guerra. As pessoas, então, tinham problemas de saúde, tinham problemas emocionais, problemas financeiros também. E o governo federal optou por fazer essa operação que iniciou com um pouso em Brasília, para a gente fazer o tratamento, saúde dessas pessoas lá na base aérea, no hospital da FAB. E, na sequência, agora a gente está trazendo para São Paulo para um abrigo de fato sólido, que vai ter assistência social, acesso à educação, vai ter oferta de emprego, regularização migratória e tudo mais que for possível. Voltar para casa, para muitos deles, é como renascer. Mas com familiares ainda na área do conflito, a paz só virá com o fim da guerra. A gente está preocupado com eles, né? Eu não vou conseguir ter a completa felicidade até que eles vieram até aqui. A gente compartilha a nossa felicidade com nossos familiares. E olha, o fim da guerra, acho que o mundo todo aí aguarda, né? Não só esses brasileiros que foram repatriados. E esse grupo, a gente lembra, ele chegou em São Paulo hoje e faz parte do grupo que chegou em Brasília na segunda-feira à noite, após um mês de espera. Eles foram resgatados da faixa de Gaza. E nos dois primeiros dias aqui na capital, as equipes do Ministério da Justiça atenderam os repatriados e orientaram sobre a regularização migratória para que possam ter acesso a documentos como RG, CPF, segunda via de certidão de nascimento, também autorização de residência e de trabalho e visto de permanência temporário. A repatriação de brasileiros é um acolhimento humanitário e envolve uma equipe multidisciplinar. A força-tarefa envolve vários ministérios e não há prazo limite fixado. E olha, mais cedo a gente também acompanhou em um outro momento emocionante, que foi o embarque desses repatriados aqui em Brasília. A repórter Cleide Lopes preparou uma reportagem com mais informações pra gente. Vamos assistir. Esse repatriado chegou a Brasília na terça-feira e daqui a pouco embarca num voo para São Paulo. Ele vai para um abrigo no interior do estado disponibilizado pelo governo federal. Ele conta que perdeu 45 pessoas da família nos bombardeios em Gaza. Ele quer trazer de volta ao Brasil os 30 familiares restantes que ainda estão vivos na área de conflito. Eu quero ver minha família aqui. Eu quero ver minha família comigo. Eu não quero pai, irmão, tudo meu. Os brasileiros repatriados passaram 48 horas na base aérea de Brasília, onde receberam atendimento psicológico e passaram por uma avaliação sobre as condições de saúde. As reações de todo mundo estão conforme esperado. Então, tanto dos adultos estão nessa reação esperada, que eles estavam nessa situação de conflito, e das crianças também estão dentro do padrão esperado. E um ponto importante ressaltar é que aqui eles começaram a fazer práticas brincando, estavam interagindo mais. de início chegaram com um pouco de insônia. E agora sim, estão brincando, estão fazendo mais interações, e isso é um bom sinal de que eles estão tendo um bom processo de readaptação. A aeronave da Força Aérea Brasileira decolou aqui da base aérea de Brasília para São Paulo às 10 horas da manhã desta quarta-feira, levando os 26 passageiros repatriados da faixa de Gaza. Os 26 passageiros que embarcaram para São Paulo são parte dos repatriados do décimo voo da operação Voltando em Paz, do governo federal. Eles tiveram que esperar vários dias para entrarem em uma lista e serem autorizados a passar pela fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, para voltar ao Brasil. No rosto de cada um, o alívio e a gratidão por voltar a ter esperança de dias melhores. Eu agradeço, agradeço muito, muito o presidente do Brasil, agradeço muito, muito a embaixada do Brasil, agradeço muito a embaixada de Ramalha, de Cairo. Ele ajuda muito, muito, muita gente na faixa de Gaza. Obrigado. O que é isso?